Hoje eu contei Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava Mas você só falou mal, tá tão sensato O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava Mas você só falou mal, tá tão sensato O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existem duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Essa escondida dentro de você O que é isso?